Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Nós viemos para aquela edição do Jornal do Maza, em que nós fazemos em pé, como vocês estão acostumados, analisando um país do mundo, e desta feita, mais um país da Ásia Central, o terceiro, pessoal. Desta feita, é o Turcomenistão, este aqui, no sul da Ásia Central, ao norte, fronteira com Cazaquistão e Uzbequistão, e ao sul, fronteira com os países do Oriente Médio, Irã e Afeganistão. Lembrando que ele também é banhado pelas águas do mar Káfpio e se aproveita para extrair uma das riquezas mais importantes, que é o sal, bem como o petróleo. Bem, pessoal, vejamos que a capital Ashkabat fica na fronteira com o Irã, é a única grande cidade do país que tem uma urbanização bastante baixa. Bem, é sempre importante, depois da apresentação, compará-los no mesmo parâmetro com os demais países do mundo. Turcomenistão é um país pouco populoso, com apenas 5 milhões e meio de habitantes, o que dá a ele a posição de número 116 entre os 195 países do planeta. A sua área já é mais relevante, são quase meio milhão de quilômetros quadrados, o que o posiciona como o 52º maior país do planeta. A densidade demográfica, o que o torna um país pouco povoado, povoado, perdão, é metade da brasileira, não atingindo 12 habitantes por quilômetro quadrado. Como comentamos na introdução, a taxa de urbanização é bem baixa, de apenas 52,5%. E a única cidade que se destaca, como nós vimos, no sul do país, na fronteira com o Irã, é Ashkabat, que é a capital com cerca de 850 mil habitantes. O crescimento vegetativo é de 1,1% ao ano, portanto, médio. Os parâmetros dos países periféricos atualmente, percentual de imigrante baixíssimo. A República não atrai, não tem atrativos desenvolvimento suficiente para atrair um grande contingente, sendo apenas 1 em cada 30 pessoas do país de origem estrangeira. Em relação à distribuição etária, tipicamente de país periférico, um quarto da população é jovem e apenas 5% acima dos 65 anos. Em relação à saúde, gasta-se 7% do orçamento, orçamento modesto, de menos de 7 bilhões de dólares ao ano. A expectativa de vida está de média para boa, 68 anos para o homem, 75 anos para a mulher, os dois parâmetros inferiores ao do Brasil. Taxa de natalidade e mortalidade elevadas, muito embora a natalidade seja três vezes maior que a mortalidade, razão pelo qual o crescimento vegetativo do país é muito elevado. A taxa de mortalidade infantil é bem ruim, gente, sendo 30,8 por mil, três vezes pior do que a Organização Mundial da Saúde considera adequada. Em relação à educação, ela é obrigatória dos 6 aos 17 anos. E a taxa de analfabetismo, que herda as transformações feitas pela época da República Soviética, é de apenas 0,3%. O governo é uma república presidencialista, mas muito autoritária. O chefe de Estado e de governo é o presidente Gurbanguli Berdimukhamedov, que nasceu em 1957 e está no poder desde 2007. Portanto, há 14 anos administrando o Turcomenistão. Ou seja, isto não é nada mais, nada menos do que uma ditadura. As forças armadas são de cerca de 36 mil soldados. A indústria é bastante modesta, pouco variada, petroquímica, têxtil e alimentícia. Podemos destacar a mecânica naval, siderurgia e metalurgia, mas num segundo patamar. Em relação à agropecuária, o grande projeto que causou o impacto ambiental nos rios Firdária, Mudária e Mar de Aral, beneficia o país, produção de algodão. Frutas, nós destacamos melão, muitos grãos, principalmente o trigo. Em relação às riquezas naturais, principalmente na bacia do Cáspio, petróleo, gás natural, enxofre e sal. A disponibilidade de petróleo do país é de cerca de 600 milhões de bairros, bastante suficiente para a sua população tão pequena. A eletricidade, basicamente térmica, é de 21 terawatts hora. A água, razoavelmente disponível. Essa região, próxima do Oriente Médio, e ao norte nós temos o deserto do Cazaquistão, dispõe, então, de 4.200 metros cúbicos por habitante. Excelente! A população economicamente ativa reflete a era soviética, onde a indústria concentra 40% da população empregada, o setor terciário 38% e a agropecuária 20% da mão de obra. O desemprego é elevado, mas ainda considerado dentro do pleno emprego, 4,1%. Claro, elevado em função da comparação das demais repúblicas da Ásia Central. A inflação é de média para alta, 8% ao ano. Em relação às finanças, a moeda é o maná, 3 dólares, 3 manás e meio, perdão, por 1 dólar. O produto interno bruto é modesto, não chega aos 90 bilhões de dólares, mas a renda per capita é muito parecida com a brasileira, cerca de 15.200 dólares. O crescimento foi surpreendente nos últimos anos, chegando a atingir 6%. Em relação às importações e as exportações, a balança comercial é favorável em cerca de 3 bilhões de dólares por ano. Os grandes parceiros são Turquia, Argélia e China. Sistema ferroviário ótimo para um país desse porte, pouco mais que 5 mil quilômetros de ferrovias. Nós temos 21 aeroportos ali, apareceu um KM a mais. Em relação à telefonia fixa, apenas 1 em cada 8 habitantes possui. Em relação à móvel ou celulares, uma dos mais altos índices do planeta, 163%. A internet ainda é muito aquém, não atende um quarto da população, e a banda larga tão, somente 15% da população. Portanto, o país peca em relação à infraestrutura, embora nós vimos que temos alguns destaques no setor socioeconômico e mesmo na balança comercial. Mas é isto, eu os aguardo oportunamente na próxima, continuando a Ásia Central, o quarto país, o Tadjiquistão. Um forte abraço, fiquem bem, tchau pessoal!